Olá meus queridos amigos, mais uma vez mais um vibrando com plenitude. Mais um encontro desses corações tão queridos. Então meus amigos, vamos pedindo a permissão e o amparo da espiritualidade amiga para mais essa tarefa da noite de hoje. Como sempre fazemos a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo da noite de hoje será o de número 58, intitulado Contribuir. Vamos à leitura? Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo Contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa exceusitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todos os dias. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude. O vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso de outurno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração nos serviços, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram ao quadro dos trabalhadores que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Pois é, meus amigos, vamos parar um pouquinho e vamos pensar o que o nosso coração está propondo. Ele está propondo contribuir com tristeza, por necessidade, com má vontade ou nosso coração está nos propondo contribuir com alegria, com otimismo para agradar a Deus, que ama a todos e dá com alegria. Então, meus amigos, vamos fazer a contribuição com alegria. Uma palavra, um gesto, um sorriso. São as contribuições que nós podemos fazer todos os dias, independente de quem sejamos. Não existe ninguém que não possa oferecer o que vai de mais puro no nosso coração e com alegria. Vamos, então, agora, passá-los para o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje será o de número 3, intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos, então, fazer a leitura do item 1º e 2º. Há muitas moradas na casa do meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do Espírito na erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar das esferas em que viveram, outros se elevam e percorrem os espaços, o espaço e os mundos. Enquanto certos Espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal atormentado de remorso e de lamentações, frequentemente, só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sobre o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indecível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Meus irmãos, o que é a casa do pai? Kardec nos diz, a casa do pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E eles oferecem aos Espíritos moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, meus amigos, nós podemos ver a importância do conhecimento, da busca do conhecimento para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Para, então, um dia, podemos encontrar a felicidade nesse mundo que temos a certeza que Deus vai nos receber de braços abertos. Deus, ele espera por nós, onde nosso querido Jesus já foi, foi aprontar a casa para quando nós chegássemos. Então, meus amigos, vamos buscar a evolução a cada dia e melhorarmos cada dia um pouquinho mais para sermos merecedores, para sermos merecedores desses mundos de tolosos, um dia. Meus irmãos, vamos agora, então, para a nossa vibração da noite. Para isso, vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos corações a Deus, nosso Pai, o nosso querido Mestre e amado Jesus, a nossa Amorinha Maria. E sentir que estamos sendo envolvidos por uma grande esfera de luz, nos unindo assim aos mensageiros e trabalhadores da Seara de Jesus. E vamos, então, oferecer o que temos de mais puro em nossos corações, em vibrações de amor, auxiliados por nossos mentores e guias. E os mentores e guias dessa casa que nos acolhe, nos sentindo carregados dessa energia de luz, com os nossos corações embuídos de tanta amor, que possamos ser portadores, ainda que bem pequeninos, de alívio aos que sofrem com as dores do corpo ou da alma. Que possamos ser o carinho e o afago a todos que se encontram em uma casa de repouso. Que sejamos, através dos mensageiros do Cristo, o abrigo e o alimento para todos os sofredores e famintos das luzes. Que levemos a paz a todos que têm neste momento, o coração cansado, angustiado e aflito. Que sejamos condutores da luz da nossa Mãezinha Maria para o amparo, o abrigo, o acolchê a todas as criancinhas que se encontram enfermadas, muitas das vezes, muitas vezes, com doenças tão grandes. Pedimos força para suas mãezinhas, onde os seus corações se encontram dilacerados pela dor de um filho tão amado. Que nossa Mãe acolha também em seu coração todas as criancinhas abandonadas ao relento, sem uma Mãezinha para escutar-lhe o coraçãozinho, tão carente de amor. Que levemos também até os presídios, a sério, a esperança de que um dia eles também terão uma nova chance para a sua própria evolução. Senhor, que a Tua misericórdia envolva todos os dirigentes de todos os países, lhes dando discernimento para os deveres e obrigações, um dia somente. Que o Teu olhar bondoso e a Tua misericórdia abrace todos os nossos irmãos e irmãs, 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 sofredores do Oriente. Que a Tua clemência chegue a cada um que atravessa este momento de tanta dor. Jesus, queremos te integrar agora, te levar até as Vossas mãos santas, o livro de pedidos, de auxílio e vibrações, de encarnados ou desencarnados, escritos na nossa casa plenitude. Que possamos também, amigo querido, te entregar através do nosso coração o nome de alguém que nos é tão especial e que está neste momento no nosso pensamento. Senhor Jesus, que a Tua falange de luz possa estar adentrando as nossas casas, as casas dos nossos familiares, dos nossos amigos, transmutando qualquer energia que não seja do bem em paz, harmonia, amor e serenidade. E que depois da Tua visita, mestre querido, os nossos lares permaneçam iluminados. que a Tua claridade nos inunde e o Teu amor nos acompanhe. Sentindo assim a paz, o amparo e a proteção que emana do alto até os nossos corações, estando então abastecidos na luz do nosso Cristo Jesus e nossa Mãezinha Maria. Vamos agradecendo a todos os trabalhadores da Seara de Jesus. Então, meus amigos, chegamos ao final de mais um Vibrando com que Plenitude. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e esse carinho dispensado de cada coração. Que Jesus ampare uma excelente semana com muita paz e muito amor. Um beijo a todos. Amém. Boa noite. E um amor. Muito obrigada. Amém.